Alô galera, é o seguinte, estou aqui no meu rancho, certo? No Corumbá 4 Au! Acabou o álcool gel O que a gente faz? Qual é a solução que a gente tem? Se não tem álcool gel, papai Tem velho barreiro nos peitos, certo? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar o velho barreiro No lugar do álcool gel, certo? Eita porra, tá ardendo os dedos aqui, tá tudo cortado Certo? No lugar do álcool gel, você bota velho barreiro nos peitos, papai também Que é pra lavar por dentro, que é pra matar as bactérias também pra dentro Ei, miséria! Solta o pijerê aí, tia! Ai, gordinho! Olha a pressão, viada! Um, bom, 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 bom seu rio � tia, 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 tia Seu rio, bom, 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 bom Ja, se nada vão ser Costo, Michele Costo, Michele Costo, Michele Costo, Michele Costo, Michele Costo, Michele Costo, Michele